Hoje é dia de mostrar a ferramenta mais poderosa que a gente vai ver no Manual Maker, a Router CNC. Vamos começar com o que é Router, né? Router, em português, é uma tupia, quando a gente for falar de madeira, isso aqui é uma tupia. Ou pode ser também uma fresadora, quando a gente estiver trabalhando com metais. Essa máquina, ela serve para desbastar, ela tira pedaço. Então, se você tiver uma madeira que você quer fazer uma canaleta, por exemplo, para fazer um encaixe, é com essa ferramenta que você pode fazer assim na mão, você coloca uma fresa aqui na ponta e desgasta a madeira. Se for metal, um aço, por exemplo, óbvio que vai ser uma coisa muito maior, isso aqui mais parruda, mas a ideia é a mesma, aqui na frente você vai ter uma fresa e vai desbastar o material. A diferença dessa para essa é que essa aqui é uma fresadora, uma Router CNC. A gente já viu aqui no Manual do Mundo que as CNC são máquinas que são controladas por computador. Isso quer dizer que, nesse caso aqui, você coloca um desenho no computador e ela faz esse desenho. E para que serve esse negócio, né? Na marcenaria serve para praticamente qualquer coisa, então você consegue fazer furo na madeira, consegue fazer um rasgo, você consegue fazer uma escultura, consegue fazer um corte, qualquer coisa que você quiser, praticamente. Dá para cortar também outros materiais, mesmo as Router CNC mais simples, que se usa normalmente no mundo maker, você consegue cortar o alumínio, consegue cortar a espuma, consegue cortar um monte de coisa. Ou seja, faz desde uma cadeira até um busto. Óbvio que ninguém vai ter uma máquina dessa em casa, a gente não tem no Manual do Mundo. A gente veio aqui num FabLab em que a gente pode pagar por hora a máquina, uma pessoa ajuda a gente com o projeto e tudo mais. E essa máquina funciona de um jeito bem parecido com o laser, que a gente já viu. Tem o eixo X aqui, então ela consegue correr nesse eixo. Ali na frente a gente consegue ver o motor de passo, que é o motor de passo que a gente já viu no Arduino, que controla isso aqui, é um motor de passo um pouco maior do que a gente viu. Aqui a gente tem o eixo Y, onde também tem outro motor de passo. E a altura dela, que é o eixo Z, é controlada por um motor de passo que tá aqui, que abaixa e levanta a máquina. Ou seja, ela é um pouco mais complexa do que o corte a laser, porque ela tem um eixo a mais, é uma máquina 3D já. Aliás, uma coisa bem bacana é que essa máquina que você tá vendo, ela foi feita pelo pessoal daqui, não foi comprada em lugar nenhum, foi montada do zero. Inclusive essa roteadora que tá aqui na ponta é exatamente o mesmo modelo da minha tupia, só que desmontada e encaixada lá. Aqui na ponta é que vai a tal da fresa. Qual a diferença entre uma fresa e uma broca, a broca da furadeira? A broca da furadeira, ela só corta na ponta dela, então ela serve pra gente fazer furos, ela não corta de lado. Quando você enfia a furadeira na parede e fica tentando alargar o furo, por isso que é tão difícil largar o furo, porque a broca não corta de lado. Essa aqui não, ela corta de lado sim, olha uma de pertinho. Olha só, ela corta tanto na ponta quanto na lateral. Tá fiadinha aqui. Óbvio que essa fresa vai variar completamente de formato, de tamanho, dependendo do tipo de material que você for trabalhar e também do tipo de trabalho que você vai fazer no material. Você quer que quiser cortar, por exemplo, você usa uma fresa, se você quiser esculpir, você já tem que usar outra. Outra coisa dessa máquina é que ela pode variar a rotação da fresa, ou seja, a velocidade que a fresa tá girando e também o avanço, ou seja, que velocidade ela tá andando, ela tá caminhando ali em cima do material. E é claro, que nem a gente fez isso no laser, cada material tem que ser feito um teste, tem que procurar na internet referência, etc, senão você pode até estragar a máquina, estragar a fresa ou estragar o material. Por causa do formato da fresa, a gente também não consegue fazer cantos internos a 90 graus. O que que é isso? Você tá vendo esse retângulo aqui? Você pode ver que os cantos deles sempre vão ficar arredondados, porque é uma fresa que tá passando aqui e não tem como ela fazer o cantinho fechado. Então em todo desenho que for fazer pra uma router CNC, você tem que considerar que os cantos vão ser arredondados assim por dentro. Como você deve ter imaginado, a fresa também come muito material, ela arranca muito a madeira. Então na hora de desenhar, você tem que dar um espaço entre uma peça e outra ali, porque no meio a fresa vai arrancar madeira pra caramba. Essa é uma desvantagem, porque você usa um pouco mais de madeira, mas é uma vantagem em relação ao laser, porque ela tem até um pouco mais de resolução. Você consegue definir, por exemplo, quando você faz uma linha, se você quer que a fresa passe pelo lado de fora ou pelo lado de dentro da linha, mas ela vai respeitar perfeitamente aquela linha. O laser não, ele abre um rasgo bem em cima da linha. Ou seja, o laser rouba um pouquinho pra lá, rouba um pouquinho pra cá, o corte acaba ficando impreciso. Aqui não, aqui a fresa passa do lado da linha perfeitamente, come de um lado, mas a linha sai certinha. Três desvantagens dessa máquina aqui. A primeira é que necessariamente ela tem que ser grande. Aqui, por exemplo, a gente tem um quarto de chapa de compensado. E se for menor que isso, não dá pra fazer nenhum móvel, que é uma das funções principais dela. A segunda desvantagem é que ela faz muito barulho. E a terceira é que ela faz muita sujeira. Uma outra desvantagem que eu esqueci de falar é que sempre que a router for trabalhar com madeira, ela precisa de algum material de sacrifício. O que que é isso? Imagina só a fresa, ela tá cortando aqui, então quando ela estiver no finalzinho da madeira, ela vai começar a pegar a mesa da própria router CNC. E a gente não quer que pegue a mesa, porque essa mesa aqui faz parte da máquina. Então você precisa colocar algum material aqui que vai ser descartado e aí não tem problema. A fresa passa um pouco, corta certinho e estraga esse material que tá embaixo, esse material de sacrifício, não vai ter problema nenhum. A vantagem é que a gente consegue fazer projetos muito maiores, então dá pra cortar a madeira com muito mais profundidade, dá pra fazer escultura, dá pra fazer um monte de coisa. Eu sei que hoje foi bem teórico, não dá pra gente brincar tanto com essa máquina que nem a gente fez com o laser, mas o projeto bem bacana vai ficar pra aula que vem, fechou? Tchau, tchau.